Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês, eu espero que sim, começando mais um vídeo de plantas nesse canal. Gente, a pessoa que tá feliz, tá? Tá feliz e não há nada que tire a felicidade de um coração grato, de um coração alegre. Por isso eu digo pra vocês, tenham um coração grato a Deus. A gratidão move o coração de Deus. E quando a gente é grato, Deus se alegra. Não que tá tudo bem, gente. Não que tá tudo indo, as mil maravilhas. Mas a gente é grato. Porque até na dificuldade, na tempestade, nós temos que agradecer a Deus. É aprendizado. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se você tá no deserto, sabe que deserto não é o seu lugar. Você tá só passando por ele. Logo, logo, o deserto vai ser final pra você. E você vai sorrir novamente e se alegrar novamente. Então, galera, olha só. Recebeu a injeção de ânimo. Pronto. Então, agora, vamos falar dessas bonitas. Gente, olha isso aqui. Galera, olha o tamanho do meu embe. Eu sempre tô mostrando ela aqui. Eu sei, eu sei. Vocês podem dizer de novo. Gente, mas cada dia ele tá mais bonito, mais brilhoso, mais pleno. Gente, eu sou apaixonada por folhagem. Eu fico assim, gente, alegre. Tá? Eu fico. Eu sou bobona mesmo. Tá? Eu sou bobona. Eu fico assim, alegre, feliz. Quando eu tô de frente, ó, de uma beleza dessa, de uma lindona dessa, gente. É muito gratificante a gente saber que a gente coloca a mão na massa, na terra. Coloca a mão na terra, né? Pede a Deus direção pra cuidar das nossas bonitas e elas ficam assim, gente. É uma terapia. A minha terapia são as plantas. Eu amo cuidar da casa, gente. Eu amo cozinhar. Amo. Mas não é como as plantas, gente. Eu fico mais alegre com as plantas, entende? E, pessoal, esse mundo, ó, das folhagens me encantam, sabe? Me encantam de uma forma que vocês não têm noção. Então, eu tô sempre cuidando. Sempre que eu posso, eu tô vindo aqui, tirando as folhas que estão ressecadas. Tipo essa daqui, ó. Tá vendo? Olha, tá vendo? Olha, tipo esse aqui, vou lá tirando, gente, sabe? Então, eu sou mesmo apaixonada por plantas. E eu sinto essa alegria de verdade. Do mesmo jeito que eu tô falando com vocês aqui, gente, é a forma que eu falo quando estou sozinha com as minhas plantas, sabe? Eu só acho lindo, gente. As folhagens, sabe? Quando elas estão crescendo, ficando vigorosas, bonitas, dessa forma, gente. Eu sou, assim, extremamente apaixonada. Vocês não têm noção. Deixa eu só virar aqui o meu bem. Porque ele tava virado. E olha só, gente. Olha esse chanadu. Que coisa mais linda. As folhinhas novas nascendo. É muito lindo, gente. Olha esse aqui. Esse aqui é um antúrio, né? Olha como ele tá lindo também. Ah, mas essa difembáquia tá muito linda. Quem é lá do outro canal já viu, né? Que eu postei também um vídeo com essas mesmas plantas lá. Mas foi falando sobre outro assunto. Mas, gente, olha isso. A difembáquia, gente, é uma planta muito linda. São tóxicas. Tanto o imbéco como a difembáquia, tá? Elas são, sim, tóxicas. Mas é só você ter cuidado. Preste atenção se seu pet ou se seu bebê não tá pegando. Se tiver, coloca no lugar alto. Tá bom, gente? Porque eles vão ficar lindões, galera. Lindões. E ele embeleza toda a casa. As comigo ninguém pode mesmo, gente. Tem toda folhagem. Uma diferente da outra. Eu acho que eu tenho várias aqui. Acho que eu tenho umas 5 a 6. Ou umas 10 folhagens. Eu tenho muita folhagem de fimbáquia, gente. Olha isso. Olha isso, galera. E ela só não tá maior, gente, porque o pote dela tá pequeno. Tão vendo? O pote dela tá pequeno. E aí dificulta as raízes crescerem, ficarem grandes. E assim a planta crescer também. Mas logo, logo eu vou tá mudando ela. Vou colocar num pote de cimento que eu tenho ali. Que eu já tô separando, guardando para essa bonita. Então, gente. Qual as plantinhas que vocês mais gostam? Me digam. Me digam, gente. Eu sou apaixonada por folhagem, né? Olha essa aqui como tá linda. Olha isso. Olha isso, galera. Essa daqui, ela é uma... Peperome, tá? Ela tá gritando por outro potinho. Ó. Só que eu tô sem substrato bom pra colocar ela, gente. Então eu não vou nem mexer, sabe? Eu vou deixando ela aqui. Vou comprar o substrato. Pra mim replantar ela pra outro vaso maiorzinho. Olha o tamanho de suas folhas. Olha isso. Coisa mais linda. Aqui também é uma peperome, gente. Tá vendo? Só que é verde mais escura. Então, gente. As folhagens são fascinantes, né? E vocês sabiam, gente, que as folhagens... Elas são mais difíceis de pegar praga, né? Exceto o cigônio, gente. O cigônio, coxonilas, elas são... Parece que elas se atraem pelo cigônio. Os meus eu não tenho muito problema. Só o rosa, gente. Eu tenho cigônio rosa que de vez em quando ficam cheios de... De... Coxonilas, né? Mas aí eu mato, gente. Mato todas. Com o quê, Carla? Água e detergente. Tá vendo aí? Você tem em casa. Você tem água, você tem detergente. Procura no borrifador. Carla, não tem um borrifador. Até um spray, gente, de desodorante. Sabe? Secou. Guarda ele. Que você pode, ó. Aqui não falta. Ó aqui, ó. Esse aqui mesmo. Esse aqui é de produto de limpeza. Você compra o produto de limpeza. Já com esse aqui, ó. Ó, belezinha. Acabou o produto de limpeza? Pronto, gente. Já guarda ele. Pra você botar sua água com o seu detergente. Tá aqui porque eu tava colocando aqui nesse comigo. Ninguém pode. Que tava cheio de praguinha. Mas olha o tamanho, gente. Ó lá em cima, ó. Ele tá com mais de dois metros, gente. Ele tá enorme. Olha isso. Que lindo. Pois é, gente. Aqui tem, ó. São as mais simples folhas. Mas com o amor, assim, ó. Sabe? Como se fossem as mais luxuosas. É, gente. Pra mim não tem isso, não. Planta cara, planta rara. Pra mim todas as plantas são luxuosas, gente. Olha isso. Que linda. Muito linda, né? Então, galera. Queria só mostrar pra vocês as minhas folhagens. Eu tenho várias folhagens, né? E a alegria de cultivar. A alegria de sentir que eu sou a mãe de plantas. Assim como tem mãe de petes. Eu também sou mãe de petes, tá? Eu tenho um gatinho, pra quem não me conhece. Então é isso, galera. Vocês gostaram? Curte aí. Vem muito, tá? Comenta. Compartilha. Segue aqui o canal. Pra você ficar por dentro dessas bonitonas aqui, ó. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser me permitir. Tchau. Tchau. Tchau.